Passado quase nove meses da posse do novo presidente aqui da subseção de Santos, Rafael Meireles, nós vamos fazer um balanço. Então, para isso, eu trouxe o presidente para conversar comigo sobre a primeira impressão do quase do mandato, quase chegando no primeiro ano, e é coisas assim que a gente vai trocar ideia. Rafael, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, mais uma vez, estar aqui no nosso programa. Bater um papo com vocês, demonstrar o que a gestão já fez nesses nove meses, quase dez meses, e tive até que recordar aqui uma colinha de tanta coisa que a gente já fez, mas isso é bom, né? Eu também tenho uma colinha aqui, mas eu quero começar perguntando para o Rafael, porque houve uma transição para ele completamente distinta, né? A gente conversou sempre com você, com o tesoureiro, aqui na outra diretoria do Rodrigo Julião, e agora com o presidente. É diferente, né? Bem diferente. Eu confesso que, mesmo estando ao lado do doutor Rodrigo Julião como tesoureiro, mas a vida do presidente no dia a dia é bem diferente. Então, eu não tinha essa noção, talvez, de tanto trabalho, de tanta pressão, de tanto compromisso, mas, pelo que a gente escuta, a gestão está indo bem. Não, parece que não, mas isso aqui é um trabalho, assim, árduo, porque a OAB representa... Ele é uma empresa e tem uma representação institucional. E nós estamos falando aqui da subseção de Santos, que junto com o trabalho das outras subseções da Baixada Santista, mas acaba Santos sendo a capital da Baixada e tem muita coisa. É muito evento, é muita campanha, é muita força institucional. Então, ela ganha uma amplitude muito maior, né, Rafael? É, até pelo número de inscritos, que hoje nós somos quase 9 mil, então é a maior subseção aqui da Baixada Santista. Nós sabemos essa importância. Inclusive, quando nós nos reunimos, a gestão e a diretoria adjunta, qual foi o nosso propósito? Que a OAB participasse de todos os eventos, não só jurídico, mas também quando fosse convidada pela administração pública. E é exatamente o que a gente está fazendo. Então, todos os convites da Câmara Municipal, da Prefeitura, onde a OAB tem voz, ou deveria ter, nós estamos presentes. Não só na figura do presidente ou da diretoria, mas é uma gestão que... A bandeira é o advogado. Então, que seja um diretor adjunto, um presidente de comissão, realmente a advocacia precisa ser representada independente de quem está lá. É, nós temos aqui, antes de conversar sobre até os rumos da advocacia, né, isso aí valeria até um capítulo à parte, seria até um programa, assim, independente. Só sobre isso. Só sobre isso, as dificuldades, a transição, o momento político, econômico e jurídico do país, que sempre está, aí que está travancando até a profissão do advogado, essas mudanças, os anseios, a tecnologia suprindo muito do trabalho do advogado, quer dizer, tudo isso deveria, daria um programa. Mas eu estou vendo aqui das realizações, nós tivemos aí algumas importantes com a Procuradoria Geral, a ampliação da Procuradoria Geral, não é? Nós tivemos também um diálogo constante com o judiciário. Isso daí eu queria até fazer uma menção. Uma menção. Como é que está essa... Porque uma das grandes dificuldades que a gente sempre escuta é esse distanciamento, ainda mais com a mudança. O fórum antes, antigamente, abria às 9 horas e fechava 7, às vezes 8, depende. Hoje, houve um curtamento. E aí há um distanciamento também entre o próprio... Entre o Palácio da Justiça e o advogado. Exato. O avanço da tecnologia trouxe também alguns problemas. Mas falando da Procuradoria primeiro, houve essa ampliação, inclusive, não só da Procuradoria defender a OAB, mas como defender o advogado. Então, essa ampliação veio, inclusive, para o advogado que, no exercício da sua profissão, sofrer alguma violência, a Procuradoria, sendo acionada, atuará. Vou deixar aqui um abraço aos dois advogados que fazem esse papel, que é o Procurador Dr. Bruno, e o Subprocurador Dr. Allan, que faz um brilhante trabalho, inclusive, já atuaram em dois processos. Houve uma violência contra um advogado, um sequestro relâmpago, isso foi noticiado. E o trabalho dessa Procuradoria que conseguiu chegar nos meliantes que foram presos. Mas falando sobre a conversa do judiciário, isso é uma coisa constante. Inclusive, essa redução do horário, o que trouxe para nós o avanço da digitalização dos processos? Porque, com o encurtamento do horário, nós também sabemos da falta de segurança que o centro tem em colocar os advogados, inclusive as advogadas, saindo um horário às sete horas da noite no centro de Santos. Então, o que muitas pessoas falaram? Ah, o AB Santos vai se pronunciar? Ah, eu vou... O que... O nosso trabalho é fazer o papel e facilitar a vida do advogado. É muito melhor eu digitalizar os processos e não fazer o advogado ir lá e sair à noite do que eu reclamar do horário e fazer ele ir lá. Então, esse trabalho constante que nós estamos tendo, inclusive, falando pontualmente com cada juiz, que cada vara tem um problema. Não adianta a gente generalizar, reclamar, mas não saber o problema. Mas a digitalização dos processos, inclusive, já foi aprovada pelo tribunal. Nós estamos em constante conversa para já ingressar no fórum e começar essa digitalização. Na verdade, vem também pontualmente na conversa, não só desse problema da digitalização e do horário, mas pontualmente com cada juiz. Já conversamos com todos os diretores, tanto da federal, civil ou trabalhista, e cada um tem um método de trabalho. Mas, com certeza, os problemas que chegam para nós, inclusive, eu peço que os advogados tragam para nós os problemas. Usem os nossos canais das prerrogativas, o aplicativo, os e-mails, porque, às vezes, o advogado, incomodado com algum problema, usa a rede social. E não é um canal oficial, inclusive, para registro, e até eu não consigo mais acompanhar as redes sociais. Algumas coisas chegam para nós, a gente dá um retorno, vai a fundo ao problema, mas, realmente, que o advogado traga para nós o problema, porque nós estamos aqui para resolver o problema da advocacia. São 9 mil advogados inscritos na subsessão, de diferentes faixas etárias, diferentes carreiras, em momentos distantes das carreiras, quer dizer, isso aí acaba tendo para alguns o que existia de você estar junto no judiciário lá, talvez não exista mais, para o jovem talvez seja diferente essa questão. Então, é difícil você arquitetar tudo, porque, às vezes, são vozes que estão clamando por coisas distintas e um só sabe trabalhar de uma forma. E aí, hoje, o mundo mudou, pandemia, pós-pandemia, acelerou. E é difícil administrar isso daí. Até porque, às vezes, os grandes problemas não estão nem aqui, né? Começam lá em cima. É, inclusive, esse é um problema que nós estamos enfrentando, que é o pagamento das dares no mesmo dia de recolhimento, né? O vencimento, que é uma constante, que a OAB vem oficiando a OAB São Paulo, que também vem diligenciando para acabar com isso, que o Tribunal de Justiça acabou colocando a dares no mesmo dia de confecção da dares, você tem que pagar, o que inviabiliza muito quem tem clientes grandes, né? Precisa de uma empresa que tenha que pagar, provisionar aquele pagamento, está trazendo diversos problemas. A OAB está pontualmente reclamando com o tribunal para poder resolver isso de uma forma possível e melhor para o advogado. Mas também, como você disse, como são diversas áreas, a gente tem o jovem mais próximo e agora, em outubro, já vou até aproveitar, nós vamos retomar o nosso conselho institucional, que são um pessoal mais experiente, inclusive, já deixar claro que o seu pai já aceitou o convite e vai fazer parte desse conselho, inclusive, ouvir a voz da experiência. Então, a gente traz, é uma gestão que quer todo mundo, é uma gestão inclusiva, então, a gente traz a experiência dos mais antigos com a vontade dos jovens. Nós estamos, o programa aqui dá voz, tanto jovem quanto advogado mais experiente, que é importante essa troca, porque quem já viveu, inclusive, diversas crises econômicas do país sabe como agir e quem está começando também está com toda a garra e, às vezes, falta experiência, mas tem toda a garra, tem o estudo, tem isso, então, essa troca é muito importante, acrescenta muito aqui. Falando nisso, eu vou falar no próximo tema sobre o curso de capacitação, que é algo também muito, algo bem recebido aqui dentro da sucessão, porque o jovem, às vezes, precisa dessa conversa com alguém que já está no mercado. É, o curso de capacitação, ele veio para ensinar o jovem advogado que sai da faculdade e não aprende o sistema do judiciário, porque não é grade, não faz parte da matéria da faculdade. Então, é um curso encabeçado pela jovem advocacia, a doutora Tamiris faz um excelente trabalho, o doutor Felipe Will, que é o vice, o doutor Fábio, que é o secretário, sempre também ajudando nas palestras, e traz também o jovem e, agora, também o mais experiente para ensinar também. O curso de capacitação vai fazer já essa junção, essa mescla entre a experiência e a juventude. É um curso que traz os primeiros passos, como você praticar o peticionamento no ESSAGE, no PJE, como você negociar com o seu cliente, fazer seu contrato de honorários, que é uma coisa que a faculdade não ensina, que seria a prática. Nós temos muito a teoria, mas no dia a dia, então esse curso vem para ingressar e colocar algumas coisas para o jovem já sair praticamente pronto para advogar. Engraçado que você vai comentando, e eu vou imaginando aqui, e já venho fazendo o programa há alguns anos, e com o Rodrigo também, mas a gente vai aperfeiçoando e vai entendendo também a sistemática da OAB. São coisas grandiosas, porque você tem que participar desde questões institucionais que têm essa atribuição, como as campanhas, que se mobilizam e tudo mais, e você tem que dar voz a todos os temas sensíveis que têm ocorrido no dia a dia, e os temas ficaram muito mais sensíveis com o passar dos anos, e você ainda tem que ficar atento à questão da advocacia, porque se pode, por exemplo, a questão da Dari influenciando o nosso dia a dia, nossa rotina, e nós temos processos que estão paralisados, e aí você tem que entender também, às vezes não é problema da vara, às vezes falta funcionário, quer dizer, o nosso sistema da OAB é complexo, né? É bem complexo, justamente como a gente tinha comentado anteriormente, não adianta a gente só reclamar, a gente precisa saber qual é o problema. Então, determinada vara é uma falta de funcionário, às vezes é a falta de um auxiliar, às vezes é a falta de equipamento. Então, nós estamos conversando e tentando entender o problema, justamente para solucionar junto ao tribunal ou ao diretor do fórum, porque muitas coisas fogem da alçada do diretor. Então, as nossas prerrogativas também fazem essa função de ajudar não só no dia a dia, porque muitos advogados têm a ideia de que a prerrogativa é para representar, ser combativa, brigar, mas não, nós estamos fazendo uma prerrogativa também anterior, um passo anterior, vamos tentar resolver o problema para ajudar o judiciário, porque é um sistema só, o advogado precisa do judiciário, o judiciário precisa do advogado. Então, inclusive, é uma bandeira, vamos dizer assim, que as nossas prerrogativas defendem, inclusive o respeito com o advogado. Que muitas coisas, o passar do tempo, a tecnologia também trouxe essa questão da audiência virtual, e muitos advogados e juízes também, se adaptando ao sistema, mas cortando a voz do advogado. Cortando a voz do... E o advogado não tem nem como se defender naquele momento, porque teve o microfone cortado. Então, essa tecnologia trouxe o problema, mas também é uma gestão que, além de fazer o seu papel na sociedade, campanhas sociais, que a UAB está junto da sociedade, mas também defende a bandeira do advogado, inclusive o respeito com a advocacia. Isso, nas últimas três décadas, eu posso te afirmar que é uma luta eterna, ela não acontece agora, de uns 25 anos para cá, é uma coisa que acontece, e é uma luta que você vê, de geração em geração, acumulando advogados, acumulando trabalho, juiz também com muito trabalho, ausência de funcionário, tudo isso leva, às vezes, uma diretiva errada que vem lá de cima, atrapalha toda a ordem. Isso gera muito para o advogado, muita ansiedade, e pós-pandemia, para onde ia mudança, tecnologia, suprindo os seus trabalhos, muita coisa que se você fazia, se precisava entrar com a ação, hoje você vai no cartório, resolve, ou até no aplicativo, isso gera uma ansiedade muito grande para o advogado. E a subsessão, eu já fiz entrevista, inclusive aqui, ela se prontificou, ela encontrou algum suporte, que se falasse da psicóloga. A nossa preocupação, não só com a profissão, mas com a vida pessoal do advogado, veio essa ideia, a diretoria se reuniu, e ter um passo, um lado mais humano, não só institucional, mas também com a vida do advogado. Então, nós criamos um plantão com a psicóloga dentro da UAB Santos, e também podendo ouvir o advogado, os anseios, as dificuldades, então foi um lado humano que a diretoria teve, inclusive, para trazer o advogado mais para dentro da UAB, e contar com a UAB, não só com a vida profissional no mundo jurídico, mas a vida pessoal dele, com a sua família, com a sua profissão, inclusive, ansiedade. As crises econômicas trazem também um prejuízo grande à advocacia, então não adianta só a gente falar em trabalho, mas não falar em vida pessoal. Então, a UAB, essa gestão, vem, inclusive, nosso slogan, é tempo desconectar, que é, inclusive, desconectar com a advocacia e com a sociedade ao mesmo tempo. Então, esse lado humano também, dessa gestão, traz a questão das campanhas, as doações, que também é bom para o advogado ajudar o próximo. Então, isso também traz uma alegria que é uma gestão que está fazendo campanhas sociais junto à prefeitura, arrecadação, nós tivemos arrecadação mais de 200 absorventes para as mulheres carentes, mais de 200 agasalhos também. Então, teve esse lado, não só trazer o plantão da psicóloga, como aqui já existe o plantão médico, mas também essa preocupação com a vida pessoal e social do advogado. Isso aqui é extremamente importante, depois até vou te direcionar a última pergunta com relação a isso, mas a necessidade no mundo tão rápido, que existe tanta cobrança, é muito grande. Lógico, sempre uma profissão que você tem que batalhar, é um autônomo, então você tem que correr atrás do seu, mas a competição aumentou muito, então, e estar atrás das sucessões é gerir isso, inclusive, esses problemas que aconteceram, cada mais, as campanhas são importantíssimas porque reforçam o seu papel institucional, o papel social da instituição, a OAB, ela não está só nas questões políticas, mas principalmente sociais e de saúde, por exemplo, então políticas públicas, ainda que sejam não-ente, não-público, que é a sucessão, ela se desenvolve, ela encabeça várias campanhas e não é só Santos, todas as sucessões têm essa bandeira, quer dizer, nós temos aí como instituição uma responsabilidade muito grande, porque aqui, por exemplo, é ponto, por exemplo, na campanha, olha, onde você vai estar? Ah, na sucessão de Santos você pode retirar o absorvente, quer dizer, é uma responsabilidade maior e isso aqui a gente tem orgulho que pode dizer que nós estamos fazendo um bom trabalho. Não, com certeza, isso é um trabalho não só da diretoria, mas de todo o advogado santista que ajudar, é o que eu sempre falo e reforço, que não é só uma diretoria, mas sim a advocacia querendo trabalhar e ajudar como um todo. Nós sabemos o papel que a OAB tem, nós sabemos a importância que a OAB tem e por isso temos feito de uma forma social também esse papel junto à sociedade. A gente está, na verdade, na minha, na sua cabeça, embora o tempo passado a gente tenha uma cabeça atual e na minha concepção a mulher advogada representa a um passo até, tem mais mulheres advogadas que o homem advogado e isso aqui graças a sua competência, a competência das mulheres, inclusive a nossa presidente do Estado de São Paulo, da seccional de São Paulo, uma professora, uma advogada, quer dizer, então não existe na nossa cabeça que ela possa desempenhar um papel inferior ao que ela está desempenhando, porque a mulher advogada hoje já é a sua grande maioria e combativas, ativas e tudo mais, mas a diretoria pontualmente ainda ela faz questão de equilibrar todas as questões envolvendo os homens e mulheres, né? Claro, isso nós falamos ao ano passado, projetando uma gestão inclusiva em todos os sentidos, não só com mulheres, mas a paridade de gênero, igualdade racial e é o que temos feito, inclusive eu não canso de repetir isso, que a nossa gestão, não só nas comissões, mas também na diretoria de junta, há essa paridade, inclusive há mais mulheres do que homens nas nossas comissões e nós damos voz às mulheres. Então, não é uma coisa aquela, ah, mas o Rafael fala, a gestão fala e não faz. Não, faz porque muitas vezes nós fazemos questão de colocar as nossas diretoras, diretores da junta e presidente de comissão à frente da OAB para representar. É um papel fundamental, eu acho que, como nós falamos aqui, nossas cabeças mais atuais, mas não cabe mais, não tem mais espaço para esse tipo de machismo ou esse tipo de pensamento, inclusive esse final de semana queria até parabenizar o doutor Álvaro pelo feito que a OAB Santos conseguiu fomentar um campeonato feminino entre as faculdades, incluindo o time da OAB Santos Feminino, que eu faço aqui o convite para as advogadas que queiram participar. Que é um momento histórico, parece uma coisa pequena, mas eu gosto de repetir isso porque o esporte me trouxe até aqui, porque eu comecei na OAB pelo esporte. E o esporte traz, além de amizade, união, compreensão, é mais um passo que a gente faz nesse sentido da paridade, nesse sentido de dar voz às mulheres à nossa gestão. Eu espero que num futuro bem próximo essa pergunta nem exista mais, nem essa colocação, mas infelizmente o machismo existe ainda, está enraizado na sociedade brasileira, não importa qual seja a classe. Então a gente tem que mencionar, colocar o dedo, apertar bem, porque só assim a gente não precisaria perguntar mais, isso entraria por osmose, seria automático sem a colocação disso aqui. outra coisa importante são os planos de atendimento, nós temos aí também o nosso plano da Santa Casa, coisas de planos de saúde, alguma coisa bem importante também que tem uma adesão muito grande, você que foi tesoureiro sabe disso, e agora com o presidente também tem conhecimento bastante da adesão dos advogados. Sim, nós temos agora além dos planos de saúde, a gente fala muito do plano Santa Casa que é um parceiro forte, inclusive a OAB Santos tem essa estrutura e tem esse poder financeiro por conta dessa parceria também que é muito, eu era tesoureiro, mas agora está em boas mãos com a doutora Daniela Berkovits, que eu quero deixar aqui já um abraço e parabéns pela competência que vem conduzindo o dinheiro da subsessão, mas agora também nós colocamos inclusive um Instagram de benefícios da OAB Santos exclusivo para os benefícios, os convênios, que é justamente fomentar e ter essa força junto ao comércio, ter essa força junto à sociedade para oferecer isso aos advogados. E falando em comércio, inclusive a OAB Santos acabou de fazer uma parceria com a Associação Comercial justamente para fomentar essa parceria não só institucional da OAB, mas com as demais instituições fortes da região. Então realmente é um outro olhar, como a gente está falando do lado social, mas também financeiro do advogado, trazer benefícios que possam economizar o dinheiro do advogado e também trazer mais benefícios a ele. É, porque ao longo do tempo houve uma mudança na concepção da própria função da OAB. Se é, outrora, ela fazer uma função institucional, política, muito forte, ela se mantém, tem essa prerrogativa, mas ela virou uma empresa. Então ela tem dinheiro em muita coisa, em muitas áreas e sempre visando o seu cliente, o seu associado e por isso a busca excessante de coisas que possam beneficiá-los. Exato, nós, não vou dizer 24 horas, porque os diretores também dormem, mas quase que 24 horas o nosso pensamento é para a advocacia santista, é para a advocacia da região. Nas nossas subsessões, eu chamo de co-irmãs aqui, porque somos unidos, os problemas, muitas vezes, que acontecem em Santos, acontecem na região, então sempre pensando, a primeira bandeira é a advocacia. Sim, e entrando aqui já na fase final, antes de a gente fazer umas perguntinhas importantes sobre o futuro da advocacia, mas esse ano até pós-pandemia, de uma maneira bem gratificante, a presença do advogado voltou e o número de palestras de simpósio que tem sido feita tem uma adesão grande, poderia ter maior, poderia ter bem mais advogados porque tem vindo pessoas, desde jovens advogados, mais advogados experientes, professores, e estão brilhantando mesmo aqui porque tem vários temas bem legais, acho que a presença poderia ser ainda maior. Para nós, todo evento que tem, quando a gente vê a casa cheia é um orgulho, então a gente sempre visa ter grandes nomes, pessoas competentes para trocar informações, trocar experiência, justamente para a casa cheia. Essa gestão, inclusive, tentando trazer o advogado para a OAB, ela acabou não realizando e não está realizando eventos híbridos, que seria pela internet e presencial ao mesmo tempo. Então nós estamos fazendo de forma presencial para trazer o advogado para dentro da casa, vamos dizer assim. Tivemos alguns congressos lotados, teve agora do direito imobiliário, tivemos visitas aqui do ministro também que lotou o nosso auditório, que tem uma capacidade para 200 pessoas, e agora já fechamos mais dois congressos agora para a final de outubro, que é o direito internacional junto com a Unisanta, esse vai ser realizado lá na universidade, e um aqui, salvo engano, 27 de outubro, o direito do trabalho, que vai ser realizado pelas nossas comissões. Um outro modo de realizar os eventos é que eu sempre peço para as comissões se conversarem, se unirem, para fazer um evento cada vez mais forte. É o que eu falo, a advocacia precisa do advogado. Então um advogado, uma comissão, fomentando com a outra, vai ter um evento melhor, um evento mais cheio, mais brilhante. Então realmente o que nós sempre pregamos é o advogado unido. Um advogado unido, uma advocacia forte, é uma advocacia unida. Então é justamente o que a gente traz para dentro da nossa casa. É fortalecendo a advocacia, realmente você tem ali uma base para atender a sociedade e para você evoluir como o próprio advogado, o que na verdade é a finalidade de todos. E a OAB também ela está funcionando como mais um motor importante da cidade, vamos falar assim sobre Santos, e fazendo aqui parcerias importantes com a Associação Comercial também, que é outra casa centenária e é importantíssima porque é o comércio de Santos, a representatividade do comércio de Santos é que tanto precisa se expandir. Nós temos aí o Porto, tudo que áreas que é de interesse tanto da sociedade comercial como da advocacia. Inclusive, não só outras instituições, mas acredito que mais do que nunca a Associação Comercial, desculpe, a Associação dos Advogados de Santos também está em consonância conosco, a ATS também, justamente não só visando a parceria com as demais instituições, mas também com as parcerias com os advogados. Então, deixar também um abraço aqui às diretorias que sempre fomentamos a parceria, a união da advocacia. A ciência é muito importante e só assim, como a gente já mencionou, torna-se a advocacia mais forte, ela mais confiante para a população e aí todos têm a ganhar. Rafael, a gente conversou sobre algumas coisas aqui que foram se desenvolvendo e aparecendo na nossa mente aqui sobre o trabalho, um trabalho que você até colocou inicialmente, que houve um, é uma grande diferença entre, embora seja árduo o trabalho de tesoureiro, mas essas responsabilidades são realmente inseridas ao longo da gestão. Sobre os rumos da advocacia, a gente podia falar, vamos falar sobre um programa específico para ver e vamos trazer outras opiniões e tudo mais, como melhorar a vida do advogado e para onde essa fase, toda a transição está nos levando. não adianta a gente fechar os olhos e falar, olha, igual há 15 anos atrás, 20 anos, não é igual, tem as vantagens e as desvantagens. Mas eu queria encerrar perguntando pessoalmente para você o que é, porque antigamente na outra gestão você tinha um trabalho protocolar que já te colocou em contato com situações atípicas como um advogado que precisa de plano de saúde, idade de plenso, que ocorre porque a vida do advogado é dura, não tem o seu salário, você tem que correr atrás. Assumindo a diretoria, vários assuntos e vários temas que você nem imaginava caem no seu colo, temas que são sensíveis, temas assim que repercutem e mexem até com o seu jeito. Passado um ano, o que você pode fazer um apanhado? Você como ser humano que representa uma classe de seres humanos, como você faz essa, qualifica isso daí, esse balanço? Olha, na verdade, para mim é muito orgulho, me sinto muito orgulhoso de representar 9 mil advogados, quase, é muito orgulho representar pessoas que depositaram essa confiança em mim. Mas o que eu deixo bem claro para as pessoas é que não é o Rafael, não é a gestão do Rafael, não é a diretoria do Rafael. Na verdade, é a advocacia como um todo. é claro que a responsabilidade chega e você vai amadurecendo, vai aprendendo muitas coisas, mas com a ajuda da advocacia inteira é o que nós vamos realizando, não é dependente do Rafael ou de pessoas que estão ao meu lado. Como tesoureiro eu tinha uma função muito restrita, muito importante porque você está lidando com o dinheiro, você está ligando com a controladoria de São Paulo, mas que graças a Deus passamos três anos... Bem específico, né? Sim, é bem... Você fica ali na sua pasta, eu sempre falo isso, é aquilo e aquilo mesmo. E como presidente, você além de abranger muita coisa, você precisa estar em muitos lugares ao mesmo tempo porque eu quero que a advocacia esteja representada em todos os lugares, seja por mim ou por outras pessoas. Mas o balanço que eu faço é de muito trabalho, é de muito orgulho, eu sou... Fico muito contente de poder ter essa responsabilidade e a confiança das pessoas e ao mesmo tempo me colocar à disposição para tentar resolver todos os problemas possíveis. É, esse balanço é importante, eu posso falar por mim porque quando eu iniciei a ideia era diferente, eu era novo e todo mundo foi aprendendo. E muitos casos aparecem para a gente e colegas, né? E não são colegas e indivíduos que também têm um problema e a gente, ou a gente estiver ficando mais duro, mas a gente vem com situações ao extremo aqui, parece que não, mas a gente vê situações extremas e isso faz com que a gente tenha um balanço e que queira lutar mais para que a gente tenha uma igualdade, para que a gente tenha uma sociedade que possa ser pujante e por isso o trabalho da subsessão é cessante com o advogado e com a população porque com o advogado você está formando não só advogado mas também uma base de indivíduos, de cidadãos que estão ali representando toda a coletividade. Então, a capacitação, todos os cursos, todas as campanhas nos tornam melhores e eu tenho certeza que o Rafael hoje, além dos cabelos brancos que apareceram mais, mas também tem um... hoje está a maturidade ela vai entrar por fortes, fortes, né? Sim, eu converso com as pessoas, com amigos mais próximos, você até percebe a evolução, mas faz parte, né? E os cabelos brancos já existiam um pouquinho antes, mas agora com certeza aumentaram bastante, mas por um bom motivo. Eu quero agradecer a apresentação do Rafael, já te convidando para o Tenas e aí a gente vai trazer mais gente aqui para debater, nós vamos debater o futuro da advocacia, seja nesse formato da TV, seja no podcast que nós estamos montando aqui. gostaria também de agradecer vocês que fazem esse brilhante programa e atingem muitos advogados da sociedade, as pessoas que fazem parte aqui atrás das câmaras, o Marcelo, o Rick e a Gels, toda a minha consideração e agradecimento pelo trabalho desenvolvido e até a próxima, já estou confirmando aqui o convite feito. Obrigado, Rafa. Rafa.